Bom dia, meus amores! Demorei pra aparecer aqui hoje Mas vocês viram ali que eu estava na correria Correria normal de dona de casa Dando aquela ajeitada, né? Aquela tapeada Deixa eu abrir isso aqui Porque deixa... Agora que eu começo a fazer o almoço A Maia já tá dando aquela sonequinha da manhã Então já consigo começar a preparar As minhas coisas aqui Como que vocês estão? Como que vocês estão hoje? Já comenta aqui Olha o que vai ter hoje pro almoço Uma abóbora faz tempo que eu não faço E eu comprei aquele dia Justamente pra poder fazer Já matava com a saudade E bora de almocinho, gente! Pensa numa coisa que eu amo comer É essa abóbora aqui Na verdade, todo mundo aqui gosta Só que pensa numa coisa horrível de descascar Pensa Demora assim, ó Meia hora só pra secar a abóbora Olha isso Eu peguei essa faquinha aqui Porque ela tá bem afiada Ela é nova Mas é realmente descascar, hein? Mas pelo lado bom Eu já tô com alho e cebola Tudo picadinho já, né? Que eu triturei tudo ontem Então já vai me facilitar Depois eu mostro pra vocês aqui Como que vai ficar E detalhe, gente Essa abóbora aqui Eu tenho aquele segredo De fazer a abóbora, né? Que todo mundo que come assim Se apaixona Porque eu faço de um jeitinho diferente Não sei se vocês lembram, né? Ou se você é seguidora nova Eu faço abóbora com açúcar Na receita, né? Além dos outros ingredientes Eu coloco açúcar E fica assim, ó Maravilhoso Vocês já comeram com açúcar? Vocês sabiam dessa dica? Você já é seguidor raiz Que lembra dessa dica? Gente, meu almoço todo adiantado Arroz no fogo Feijão tá descongelando Porque eu cozinhei ontem Mas já congelei, né? Então tá descongelando E aqui, ó Esse foi o resultado da abóbora Esse é o jeito que eu gosto De deixar ela Lembrando, gente Que ela foi cozinhada Sem água Eu não coloquei água Ela ficou desse jeito Só de ficar marinando Assim no alho com óleo E o sal e o açúcar, gente Pimenta do reino É só isso que eu uso Na minha abóbora, tá? É refogar o alho Com óleo Já colocar a abóbora Depois coloquei o açúcar Coloquei sal E coloquei pimenta do reino É só isso, gente E ela fica assim, ó Do jeito que eu gosto Pensa Top demais, ó Agora é só terminar aqui E fazer uma mistura agora Gente, eu não aguento essa menina Depois que ela tomar banho E deixa o cabelo secar no natural Ó o vento Ó o jeito que ela fica Tá usando cara de brava Tá comendo paçoquinha Deixa eu ver o que você tá comendo Paçoquinha E esses cabelos lindos Eu não aguento Lindo Olha, meus amores Não tem nada planejado Não tem nada programado Tá? Hoje A gente não iria viajar Antes das crianças Voltarem às aulas Mas Nunca se sabe, né, gente O jeito que a gente é Do nada surge uma viagem Eu viajo cá no céu E a gente só vai Mas por enquanto Não tem nada programado Minha linda Eu vou falar pra você Que eu não sei A quantidade de cabeça O que eu faço? Eu jogo um punhadinho E eu provo Então assim Pra mim Essa abóbora Ela tem que ficar doce Realmente Ela tem que ficar agridoce Você sente o sal Com o açúcar Na abóbora, entendeu? Então é pra quem realmente Gosta de comer Coisas agridoces Mas assim Todo mundo que já comeu Nessa minha abóbora Come resano Pessoa que já comeu Quer tentar improvisar A pessoa que já comeu Quer comer de novo É assim, ó De comer resano mesmo Não é que a minha abóbora Rendeu o assunto? Gente Eu coloco o açúcar Porque é uma receita Tipo, uma receita minha Que veio desde a minha mãe Minha mãe que me ensinou E tipo assim, ó gente Fica delicioso Vocês não estão entendendo Eu gosto Todo mundo que prova adora Então, tipo Se você nunca fez Faz que você vai adorar Só não pode colocar água Não cozinha a abóbora na água Tá? Você tem que fazer ela Ficar ali, ó Marinando no óleo Junto com o açúcar É meio que Ela vai caramelizando Deu até água na boca de novo Então, família Eu acabei esquecendo De mostrar pra vocês Desde aquela vez A gente colocou aqui, ó Desde o ano novo Já tem a TV aqui Que eu acabei esquecendo De mostrar Então, aqui fica Na parte de fora Onde fica a mesa de sinuca Aqui A mesa de sinuca Tá cheia de coisa, né? Menos as bolas de sinuca Tá com tudo mesmo A gente lá Colocou os tacos aqui do lado Colocou a TV aqui, ó E aí colocamos até E aí colocamos até essa prateleira Aqui, ó Com as bebidas Que a gente tinha De decoração Vocês veem que É decoração Tá aí faz tempão E fica lindo Ficou lindinho É o cantinho Meio que o cantinho Do homem mesmo Sabe? Mesa de sinuca TV, ó E fica top Família Vocês estão perguntando Bastante sobre isso Tá aí um assunto Que eu acho que vocês gostam Então podem ficar tranquilos Que o dia que eu for comprar As coisinhas deles Eu vou gravar tudo pra vocês Eu vou gravar tanto aqui Um pouco no Instagram, né? Em tempo real Como eu gravo também um vlog Pra vocês assistirem Depois no canal Comparando os preços, né? Indo nas lojas Vou gravar tudo pra vocês É... Só que assim, gente Eu não vou comprar material Tipo caderno Lápis, caneta Eu não vou precisar comprar Então o que que eu vou comprar? Vai ser mochila Kit de higiene Essas coisas, sabe? Vou comprar uma mochila nova Pra cada um E aí depois o restante No caso Eu paguei pra escola, né? A taxa de material Então pra vocês entenderem Eu paguei a taxa de material Pra escola Inclusive eu já paguei Foi 400 pra cada criança Né? Pros 3 eu tive que pagar Então é uma taxa de material Pra tudo que eles usarem Durante o ano todo Já tá incluso Nesses 400 Então por cada criança Eu paguei no total 1.200 de material Pra escola E aí depois ainda, né? Que eu vou comprar ainda Quando eles começarem as aulas É a apostila do ano letivo Então a apostila do ano letivo Pra Laurinha Deu 411 E a apostila do ano letivo Pro Miguel Deu 229 Pra Maia ainda não precisa Então só pra vocês entenderem Um pouquinho É... Que quando eu for comprar material Não vai precisar comprar caderno Essas coisas Porque eu já paguei A taxa pra escola E vou comprar também As apostilas Pro ano letivo deles